Oi, oi meus amores! Bom, vim agradecer a vocês que me fizeram chegar até a final. É isso mesmo, eu sou entre uma das outras finalistas. Tô muito... não sei expressar a tamanha emoção que eu estou sentindo agora. E só queria agradecer mesmo por ter me ajudado curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos pra me chegar na final. E agora eu preciso muito da ajuda de vocês pra vocês chegar, comentar, compartilhar e também me ajudar a ganhar aquela faixa maravilhosa que eu contei pra vocês no outro vídeo que era um dos meus sonhos realizar algum concurso, não é mesmo? Imagina, gente, eu com aquela faixa. Ai, mano, sonho. Enfim, eu gostaria de ser muita musa por conta de nascer em Barra Mansa, cresci e representar a minha cidade. Ia ser tudo pra mim. Então, espero que vocês me ajudem nessa e bora porque tem muita coisa por vir ainda, tá bom? Beijos e até mais! Tchau, tchau!